Fala aí galera, como é que tá? Tô gravando esse vídeo pra vocês aqui fora de casa. Já tava cansado de gravar vídeo dentro de casa, decidi mudar um pouco. E esse vídeo é uma continuação da parte 1 das expressões de português, coisas que vocês vão escutar no Brasil. Então começando com uma coisa muito comum. Quando você chega no Brasil, as pessoas começam a falar, pois não. Você chega em algum lugar, as pessoas falam, pois não. Como você entra numa loja pra comprar alguma coisa, as pessoas falam, pois não. Como no sentido de querer atender, ok? De servir. Você não entenda, pois não, como uma coisa negativa. Então quando alguém fala, pois não, é como adiante, sim, com prazer, faça isso, alguma coisa. Ou também, se eu tenho um problema com alguma coisa, e eu não tô conseguindo resolver isso, e alguém fala, eu posso tentar resolver o problema, e eu falo, pois não, ou seja, adiante, resolva o problema. O outro também seria o tá, que a gente fala muito o tá. Quando as pessoas estão conversando pelo telefone, as pessoas ficam falando, tá, tá, tá bom, tá, tá. Esse tá vem de tá bom, ok? De ok, eu tô entendendo. Então quando vocês ouviram um brasileiro falando pelo telefone, vocês vão escutar isso, esse tá, 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 normal, ok? O outro também é o... O outro também é o pois é, ok? Quando a pessoa fala, pois é, ela quer se referir, tipo, geralmente, tipo, sim, verdade, continua falando. Então se alguém fala, caramba, a situação é muito complicada, aí eu falo, pois é, seja, verdade, isso é muito complicado. O outro também é que a gente utiliza muito mesmo no português. Então você pergunta pra alguém, você tá com fome? E a pessoa responde, não, não tô com fome, não quero comer. Mas se alguém tá comendo exageradamente, você pode perguntar, cara, você tá com fome mesmo? Ou você só tá comendo por gula? Então esse mesmo, você quer mesmo isso? Você quer mesmo fazer isso? Então esse mesmo é pra enfatizar, ok? O outro também que é muito comum, que as pessoas, já ouvi várias vezes as pessoas cantando, quando eu falo, eu sou do Brasil, então o pessoal fala, ah, aí fala, moça, moça, mas não é moça, ok? É nossa. Nossa pode ter dois significados, como expressão de nossa, uma coisa impressionante, você se impressiona com alguma coisa. E o outro, nossa, de nossa casa, nossa cidade, nosso país, no masculino, beleza? Outra coisa também, quando eu insisto em fazer alguma coisa e essa coisa dá errada, alguém fala pra mim, não faça isso, eu vou lá e faço. Essa pessoa chega pra mim e fala, tá vendo aí? Eu falei pra você, não sei se tá vendo aí, tá vendo aí? Eu falei pra você que ia acontecer isso, eu falei pra você que ia dar errado. Outra coisa que vocês vão perceber é que quanto mais as pessoas sabem um idioma, menos elas falam um idioma. Então no Brasil as pessoas falam, entendeu? Também pra confirmar se alguém entendeu alguma coisa. E o outro fala, entendeu? Entendeu? Eu explico alguma coisa pra você e eu falo, entendeu? E você fala, atendi. Então você vai escutar muitas pessoas falando isso, como entendeu? Entendi. A gente corta muito, ok? Como estava, estava, estive, tive, estão, estão fazendo, tal coisa, eles estão fazendo tal coisa. Eles estão fazendo tal coisa. Então vocês vão ver que os brasileiros, nós brasileiros, não somente no Brasil, mas em todos os países, quando as pessoas... Vocês vão ver que não somente os brasileiros, mas em todos os países, geralmente, quando as pessoas falam muito o idioma, quando elas sabem muito, elas falam pouco. Elas cortam palavras, abreviam tudo. Em contrapartida, quando você está aprendendo o idioma, você quer falar tudo perfeitamente, quer falar tudo bonitinho e tudo mais. Aí quando você chega na realidade, é outra coisa. O que é outra coisa também muito comum, é quando os brasileiros estão contando uma história, a gente fala muito aí. Então eu estava na casa do amigo, aí a amiga dele chegou e falou tal coisa, aí a gente foi para tal lugar. Então tem pessoas que exageram muito nesse aí. Então você pode alternar entre aí e daí. Daí a gente foi para tal lugar, não sei o que. Então perceba essas coisas. No Brasil, quando vocês escutarem as pessoas falando, elas vão estar falando assim, como aí e daí, conectando as coisas. Então vocês prestem atenção nisso, que é muito comum. Em troca, no espanhol é diferente. Quando as pessoas estão falando no espanhol, geralmente as pessoas falam, ah, então você, nós outros estávamos por aíá, e depois, blá, 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 blá. No português não, ok? Aí e daí. Comum. Uma coisa muito comum que as pessoas que falam espanhol, não entendem quando vão para o Brasil, é quando a gente fala, quando eu pergunto para alguém, você gosta disso? E a pessoa fala, não. E você? Aí a pessoa fala, eu também não. Aí ela, eu também não. A gente vai falar, eu também não. É algo muito comum. Eu já falei no vídeo anterior, no Expressões 1, que a gente repete muito o não, no português. Ah, você não vai comer não, né? E esse não aqui a gente fala, eu também não. Você gosta disso? Não. Aí você, ah, eu também não. Então isso no espanhol não teria sentido, ok? Se você falasse, eu também não, as pessoas que não estão entendendo o que você está falando. Mas no português é comum. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem aí na internet, nas redes sociais. Muito comum que as pessoas aprendam cada vez mais com as expressões de português que eu estou colocando aí na internet. Não, 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 não. Aurita, não. Ah, água, água. Não, não passei com água. Então é isso aí, galera. Se vocês já viram a parte 1, beleza. Essa parte 2, eu vou estar colocando mais vídeos falando sobre expressões, curiosidades do Brasil. Porque é muito comum que as pessoas cheguem no Brasil e não entendam certas expressões que a gente fala no Brasil. Mas depois de um tempo, vocês vão se acostumando e vocês vão ver que isso é totalmente normal, ok? Minha recomendação é que vocês falem como os brasileiros. Comecem a aprender essas coisas. Ainda que soe como estranho no espanhol. Porque é verdade, só estranho. A gente usa muitas coisas diferentes. Como no espanhol também, vocês falam muitas coisas, pessoas que falam espanhol, que no Brasil não tem sentido. Então espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo, galera. Deixe um comentário aí se vocês gostaram, se vocês aprenderam alguma coisa. Compartilhe com o amigo de vocês que estão aprendendo português. É de muita ajuda quando vocês compartilham os vídeos, beleza? Então um grande abraço, valeu, tchau, tchau. E aí 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 E aí